Vou mostrar aí, vou mostrar o shape de novo Acredito que já tá melhorzinho, beleza? Vou fazer só umas poses aqui, umas graças mesmo E mano, sábado seja o que Deus quiser, beleza? Vamos embora E aí, Ali? E aí, família? De boa? Bom, foi tirado na área E aí, fez o pesagem já? Sim, sim, a pesagem deu certo E o número da sorte É esse aqui, família E é isso E como tá respondendo O físico mesmo Especiais Não se compara, não somos iguais De máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições Especiais Não se compara, não somos iguais Eu acho que tem pra que você Todo mundo, sou uma bala, te vendo Pinga, pinga Póximo, pinga Não, só posso ter você Desacredito, só paga pra ver É um show, é só paga pra ver Mas eles tentaram me enrolar O corpo noticiado na TV Parabéns, mano Parabéns, mano Aí, rapaziada Deixa nos comentários aí O que você achou do shape do Eli, mano Sensacional Seguinte, vamos direto aos assuntos, então Eu vou mostrar o shape hoje de novo Após dois dias da última avaliação Que eu achei que aquilo lá não era eu De fato, se você me viu ali E falou, mano, o que aconteceu? Eu não sei também Eu acho que aquilo não era hoje Vocês vão ver o Felipe Eu acho que é diferente, tá ligado? Eu acho que já mudou um pouquinho Então, eu tinha cheio de viagem, né, Batata A gente faz antes a massagem ou depois, Batata? Pra eu ter uma desculpa depois que foi uma merda alguma coisa Vamos fazer antes aí A gente vai fazer uns segredinhos ali escondidos ali Pra ajudar ele E aí ele vai ficar mais cheio de padinho Então bora, Batata Faz esse abdômen aparecer de novo Eu quero ter posterior de coxa Eu quero ficar no melhor, no peitoral melhor Lá do bem encaixado Você tem que deixar o legal, hein, mano? Olha só, eu posso falar nomes porque depois vão querer me censurar Mas o Titi, eu acho que tá na frente de uns 75% de quem vai competir lá Acho que não, acho que não Se eu tivesse no trampo certo e igual, tava, beleza, ó Vem camiseta do He's Back Eu competi Fiz a minha classificação pro Límpia Então em dezembro, se Deus quiser, estaríamos lá no Límpia, tá? A gente tá sendo renovado, tá tudo acontecendo E... é isso Vai sexta-feira e já é outro cara, é certeza Ele vai fazer 10 cards, ele vai fazer 5 treinos por dia Mas ele vai conseguir porque ele é competitivo Eu tô 5 quilos a mais Mas, mano, você perde isso aí 3 dias, velho 3 dias você perde isso aí É Fazendo card com Batata, ele perde Não sei qual vai ser a mágica Mas eu acho que dessa vez, mano Vai ter que ser uma bruxaria real Porque, mano, aí eu tô muito bom, não Tô até triste, de verdade, tô brincando aqui Mas eu tô tristão, mano Eu falei esses dias aí que eu tava super mal psicologicamente, tá ligado? Me ver derrubado psicologicamente é algo que, mano Acaba com tudo que eu giro Porque a musculação pra mim gira em torno de tudo isso que eu faço A minha vida gira em torno do meu treino, meu corpo Minha cabeça bola Vamos direto ao assunto Pra cima, tio, bora Finalização de campeonato Aqui é uma fase nova, lógico Então a gente vai mexer no corpo do Fê De uma forma diferente que a gente costuma mexer Porque geralmente a gente dá foco em cima Na parte superior E a gente vai dar um foco na parte inferior Então eu vou fazer com o meu passo Em finalização dos atletas que eu atendo Então a gente vai na moralzinha Vou fazer um carinho que eu tava com saudade de tocar ele Ele doeu Faz tempo, né, Batata? Que a gente não fazia a soltura, tá foda Sabe o que é legal? Chega nos eventos agora E os caras também falam Mano, e o Batata, tá bem, mano? O Batata tá fazendo um projeto Aí galera Hoje o moleque falou Mano, eu treino com falso seca Falei, não, tá ainda Galera, pergunta de todo mundo, mano Isso é muito legal É, você vir pegar a galera É, acompanha o trabalho aqui nosso De todo mundo junto Isso é legal E o que eu vou falar é o seguinte O Batata falou a fase de finalização, né Mas é o que eu falei pra vocês, né, mano A gente tá levando como uma finalização aqui Mas não tá nada do jeito que eu queria, tá, gente Então até agradecer os moleque Que tão aqui do time Que tão me ajudando Porque nem sunga eu tenho ainda Pra subir no palco, tá? Então quem tá olhando é o Alemão Que tá vendo isso Junto com o Xuxa ali Os dois me falando Qual é a sunga Que dia que vai chegar O Fonseca tá tentando fazer uma finalização Aqui junto comigo Batendo a cabeça Batata pensando em alguma coisa Pra me ajudar O que eu não quero é Passar vergonha em cima do palco, tá ligado? Não, isso você não vai fazer Isso aí é certeza absoluta Então... Porque o sangue dele é zika pra isso Ele não gosta de... Ele é muito competitivo Então ele não vai querer subir De qualquer jeito E ele vai fazer alguma coisa Aparecer pra vocês aí Até o sábado, né Sábado, o evento Vai ser sábado ou domingo Você vai subir As prévias às 14 E as finais às 18 O Franco tá na final Sim ou não? Sim Cebola, pai Mas tamo aqui, ó Boa, caralho Ai, rai, fudeu Não, não acho que... Calma, pode cortar aí Ele nunca teve tão fraquinho desse jeito Ele tá cansado Eu tô com saudade, mano Vai me alisando na moral aí, né Sério Depois, hein Depois você vai me ligar pra jantar? Bom, galera Galera, se liga só Então Em relação ao vídeo de domingo Meu shape tava lá Voltando de viagem Eu tentei fazer um trampo aí Nesses dois dias Tipo, dois dias, tá ligado? Mas eu acredito que eu já tô bem melhor Hoje era só pra tirar um pouco d'água Um pouco do cansaço psicológico Uma cama de casa mesmo Onde você deita A cabeça no travestre da sua própria casa E descansa, tá ligado? Então eu peguei isso E eu acho isso muito bom pra mim, mano Então vamos ver o que eu consegui já mostrar aí Eu vou mostrar o shape de novo Acredito que já tá melhorzinho, beleza? Então eu vou fazer só umas poses aqui Umas graças mesmo E, mano Sábado seja o que Deus quiser, beleza? Então bora Umas graças mesmo Bom, é isso Tô posando bem É difícil pra caralho Mas acho que até sábado Eu consigo melhorar isso aí Beleza? Agora ligou Deixa eu assistir esse vídeo Se eu tô bom É difícil pra caralho É difícil pra caralho É difícil pra caralho